Música Oi gente aqui é a Ebi, espero muito antes de mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Exploradores Sim galera Bom, no último episódio nós fizemos essa armadura aqui de Copper, beleza Fizemos essa armadura, ó, já terminou de derreter tudo Boa, já vamos tirar então daqui E já vamos, já vamos sair desse spawn cara Já vamos sair desse spawn, a gente não tem muito o que fazer A gente minerou pra caramba, já pegamos o Copper, já pegamos tudo aqui Então não precisamos disso mais né Então vamos jogar isso aqui fora, fora, porque eu não preciso de vocês Beleza, a nossa comidinha já está aqui E eu precisava pegar mais comida cara, eu precisava pegar mais comida Eu vou atrás de vacas e tudo mais Mas estou pensando ainda onde eu vou fazer a casa Eu não quero fazer a minha casa, meu Deus tem muita vaca Eu não quero fazer a minha casa Eu juro que as vacas estão... Meu Deus, as vacas ficam... Eu achei que era algum bug, véi Mas tem ataque das vacas, véi As vacas ficam putas mesmo Caraca, a vaca fica brava com a gente e começa a atacar a gente Caraca, eu não sabia disso Juro que eu não sabia disso... Caraca, dropou muito, véi Não, Creeper, você não vai explodir minhas carnes de vaca Pelo amor, Creeper, não faz isso não Mano, dropou muita carne de vaca Que estranho, as vacas ficam bravas mesmo com a gente, galera Que doideira Nossa, eu não sabia disso não É um mod, quero saber que mod que é esse Que as vacas ficam bravas com a gente Que a gente bate nela Ó Oi, vaca Aí ela vem e ataca a gente, ó Caraca, dá um daninho a vaca, hein Dá um coração já Ê, vacência Vamos pegar o resto das vacas, então, galera O ruim... Da hora que, tipo, todas elas ficam bravas com a gente, tá ligado Elas vêm e atacam a gente mesmo Elas vêm e querem nem saber Vou atacar você Você está matando minha família? Vou te matar, então, sua... Sua vaca Entendeu a prazinha? Ai, que engraçada que essa bebê era, velho Mano, as vacas... Olha, olha... Olha isso aqui, mano É apocalipse vaquístico, velho Apocalipse das vacas Vamos lá, deixa... Meu Deus, eu vou morrer pras vacas É sério isso? Claro, cada uma me dá um coração de... De morte aqui Caraca, velho Quase que eu morri pra vaca Novo método de se morrer por Minecraft Irrite uma vaca Caraca, seria muito da hora Se os animais se irritassem no Minecraft Ia ser uma coisa, assim... Inovadora Da hora A gente tem uma cabeça de zumbi Eu não quero jogar ela fora Vou jogar essa muda aqui Que não serve pra nada E, cara, é quando o inventário Começa a lotar Que a gente percebe que a gente precisa de uma casa Porém, eu não quero fazer uma casa nesse episódio Eu quero, sei lá, ir mais pra frente, tá ligado? Provavelmente no próximo episódio A gente já começa a construir nossa casa Não sei ainda Tô pensando, tô pensando Bom, vamos fazer o seguinte, galera Vamos pra esse lado Uhul! Que que é isso daqui? Ah, mais um fóssil? Ou o que que é? Não faço ideia Caraca Veio o Relic... Isso aqui, velho Relic Scrap, galera Eu acho que é... É um... É um bagulho que dá pra gente pegar Que dá pra gente colocar em alguma máquina Alguma coisa assim E vai ajudar a gente a refazer Tipo, ter os dinossauros pra gente Tá ligado? Eu lembro que era alguma coisa do tipo Hum... Daora, daora Curti, ó Tem essas pedras aqui São muito daoras, cara Tem no modpack de pelados Antes da gente começar a gravar A gente sempre fica zoando com essas pedras Doidos, doidos, doidos Deixa eu ver esse livro aqui Esse livro aqui Petr... É, esse aqui não é muito... É meio normal Ó, dá pra fazer uma... Um bagulho de morte aqui Doideira, doideira É um tutorial de um mod qualquer aí Bom, vamos continuar então A nossa jornada Vamos lá Eu acho que, cara Eu acho que a gente vai fazer a casa assim Nesse episódio Ou não sei Não, acho que não Acho que não Acho que não Porém, nós precisamos encontrar Um lugar legal pra ficar, né, cara Nem muito no spawn E nem muito longe Ó, por que tem um monte de madeira ali? Será que alguém já começou a construir casa? Será que entre os meus episódios aqui Alguém já entrou pra gravar? Caraca, que doideira Que ar... Meu Deus Nem é um spawn de uns mob muito louco Nem tão... Nem tão sendo atacada por troncos, não Os troncos são fracos Ainda bem Esse daqui são Mas esse daqui eu já não sei Esse daqui... Ah, não Não, não é fraco não Bichinho não é fraco não Ele... Toma essa então, né, mobinho Toma essa Toma combate da bibi então Meu Deus Meu Deus, você tá jogando longe Tá jogando longe Tá jogando pesado Tá jogando pesado Meu Deus Eu vou morrer Eu vou... Meu Deus, você tá... Ele tá... Ele tá... Ó... Ó... Sou do bem Mentira, tô vazando, tô vazando Meu Deus, eu vou morrer pra troncos É sério isso que eu vou morrer pra troncos Eles correm muito rápido, velho Tô formigueira aqui já Caraca, deixa eu... Meu Deus, meu Deus Eu vou morrer pra troncos Eu morri... Eu morri pra troncos É sério isso Caraca, o estranho, galera É que tipo... Ahn... Eles correm muito rápido, velho Eles correm muito rápido Eu tô de cara, juro Acabei de morrer pra monstro Ah, ali, ó O spawn deles, onde a gente tava Deixa eu ver se consigo... Sei lá Pegar alguma coisa aqui Cadê, cadê, cadê? Machadinha, machadinha Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, sai daqui Sai daqui, pedaço de tronco do caramba Ó, ele dropou alguma coisa Quero ver o que que é Não é isso Aqui Dreader Hoot Não sei o que que é isso Bom, mano Nosso inventário já tá muito lotado, velho Eu odeio quando o inventário começa a lotar Vou jogar esse crafting table fora Que ninguém precisa de crafting table No momento Já que a gente já tem vários packs aqui de madeira Sei lá Que a gente tá pegando Madeira bruta Boa Já vou pegar essa madeira bruta então, cara Já vamos destruir com o spawn desses mob ruins Caraca, aquele mob era forte Eu quero saber o que que é aquele boss O maiorzão Caraca Ah, eu acho que aqui tem aquele mod lá Eu acho que aqui tem aquele mod de pegar madeira Nossa, vai dropar tudo de uma vez Sério isso? Sério isso que vai dropar tudo de uma vez? Sério isso que vai dropar tudo de uma vez? Dropou Meu Deus Meu Deus Nem quebrou o machado, não Nossa Pro próximo episódio então Já dá pra gente fazer casa numa boa, velho Deixa eu pegar Nossa, a gente tá até com um pack de madeira bruta Mitamos agora, hein Mitamos agora, hein Caraca Mano, simplesmente a gente ferrou com o esquema, galera Ferramos com o esquema Meu Deus Eu achei que fosse o mob Eu achei que fosse o mob de madeira Caraca Ferramos com o esquema do bagulho Aqui é um carro Meu Deus Tem um baú aqui Tem um baúzão já Caraca Nossa, velho Que sorte é essa? Que sorte é essa que a gente tá tendo? Vem pra mim, ó Crafting table Aí Caraca, galera Que doideira Mano, além daquele baú Eu vou fazer outro, juro Porque tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui pra gente pegar Já vou colocar tudo nesse baú Boa Caraca, que doideira, galera A gente já tem muita coisa A gente já tem coisa pra caramba Quero ver direitinho o que que tem ali Fera pra gente pegar Deixa eu ver então esse baú Abriu Não Ah, não Mais um pouquinho Boa Tem um prato de cantamento Uma flecha Uma golden arrow Dreader, Sharkan São pedaços daquele mob, né No caso Isso daqui Fairy Mushroom Ó, caraca, mano É Como que é o nome disso aqui? Cogumelo de fada Glass Jar Tá, uma jarra de vidro Ah, Encant Thorns 2 É bom, hein É bom Isso daqui é Fire Dust Fairy Dust Que no caso é de fadinhas Gostei, cara Gostei Gostei Achei útil Achei útil O duro é Como que a gente vai carregar tudo no inventário, né Esse que é o problema, cara Esse que é o problema pra gente no momento Eu quero saber onde tá aquele mob que eu tava matando ele Acho que ele vazou Acho que ele falou Não, não Deixa ele Deixa Deixa ela lá, né Vai fazer falta pra gente não aquele lugar? Acho que eu vou deixar ela lá Bom Vamos pegar então isso aqui Porque eu já quero quebrar mais uma árvore Óbvio, né Já quero pegar mais esse pedação aqui De árvore Ó Pegamos tudinho Ó Quebrou bastante Meu Deus Meu Deus Veio até Mano Veio maçã Veio tudo aqui Veio tudo A gente tá muito apejuro A gente tá Muita madeira, cara Tô com um pack Meio de madeira Chora pras nossas madeiras Vai Isso aqui também O que que é? Isso aqui é Strawberry plant Isso, agora dá pra gente plantar Morango, cara Caraca, a gente tá muito bem pro início de série A gente tá muito bem pro início de série, galera Gostei pra caramba Deixa eu quebrar já essa madeira Só pra não deixar pra trás Bom A gente já pegou alguns itens aqui Meio inúteis Então vou ter que separar o que é bom Biofóssil Caraca, eu peguei biofóssil já, cara Mano, o ruim é que eu vou ter que deixar algumas coisas pra trás Plant fóssil eu acho que não serve pra muita coisa Raw rubber também não Esse livro eu não sei, não faço ideia se ele é bom Gunpowder a gente pode deixar pra trás Que mais que eu tenho que levar Tem que levar tudo aqui, né Iron, tudo mais Caraca, já tá Nosso inventário já tá lotado, galera Aí começa a ferrar o bagulho Aí começa a ferrar com a gente Começa a ferrar com a gente Precisa fazer logo uma casa, cara Eu odeio quando pego muito item E não tem lugar pra colocar no inventário, cara Isso é horrível Horrível, horrível Eu tenho que começar a deixar o escrito atrás, tá ligado Ah, acho que eu sei o que eu vou fazer Sim, eu vou criar um waypoint aqui Edge Baú Pronto Back E a gente já deixa aqui um waypoint pro baú Quando a gente precisar voltar pra pegar Eu volto pra pegar as coisas aqui, tá Eu volto pra pegar as coisas aqui Porém eu tô com medo de alguém pegar Antes de eu voltar, cara Caraca, a gente tem um Velociraptor aqui já Tô com medo que alguém venha aqui pra pegar as coisas Bom, eu vou deixar as coisas inúteis aqui Inúteis e inúteis ao mesmo tempo, né Deixa eu ver o que a gente pode deixar A gente pode deixar pedra, né Pedras aqui também Vamos levar cooper Comida Isso daqui E rainbow Rainbow, rainbow Isso aqui eu quero levar também O que eu vou deixar no lugar Vou deixar stick, né São coisas meio inúteis E beleza Acho que já deu pra levar tudo, cara Já deu pra levar tudo Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like favorito Se inscreve no canal que é muito importante Caraca, a gente já enfrentou aqui O primeiro boss O primeiro monstro aqui dessa série Muito louco E tá ficando de noite Tô com bastante medo Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal que é muito importante E até os próximos episódios Meu Deus, tem um bicho aqui Um beijão pra vocês E... Valeu Um beijão pra vocês